Música Bom pessoal, bom dia. Meu nome é Jéssica, eu vim apresentar para vocês a Olook e contar um pouquinho como que a gente trabalha personalização e engajamento no nosso site. Bom, quem é a Olook? A Olook é uma marca que oferece experiências marcantes de moda, com uma curadoria personalizada de produtos e conteúdos para mulheres que buscam expressar o seu estilo em todas as ocasiões. Hoje, em novembro, a gente acabou de completar um ano de operação. A gente já conta com mais de um milhão de cadastradas na nossa base, e com mais de 400 mil fãs no Facebook. Todo mês a gente lança uma coleção nova. Então, nós somos um fast fashion mesmo. Então, todos os meses a gente tem uma coleção nova de sapatos, bolsas e acessórios. Algumas parcerias da Olook. A Helena Linhares, na primeira foto, é a nossa diretora de moda. A Didi Wagner foi nossa stylist convidada por alguns meses. Então, dentro de cada coleção, ela escolhia os produtos que ela mais gostava e montava looks em cima deles. Algumas blogueiras, como a Lele Rocha. André Lima, que é um grande estilista. Hoje ele está até fazendo campanha Zé Rachuelo. Ele chegou a desenhar alguns sapatos para a gente e a gente vendeu a um preço super acessível no nosso site. Bom, onde tudo isso começa? A gente começa com um quiz. Ou seja, antes da pessoa se cadastrar no nosso site, ela responde simplesmente 18 perguntas. Quando a gente começou o site, eu lembro quando a gente fazia as primeiras reuniões com empresas que são responsáveis por gerar cadastro, principalmente os homens, eles olhavam para a nossa cara e falavam assim, isso não vai funcionar. Como assim 18 passos para fazer um cadastro? E realmente surpreendeu bastante a taxa de conversão que a gente teve. Queria lembrar que as mulheres, elas são assim, a gente tem geração capricho, geração até algumas outras revistas como Nova, Marie Claire, que a gente faz esses quizzes assim, na mão, ainda somos resultados para saber aquilo que a gente já sabe, né? Então, as meninas jovens, assim, para saber se o menino gosta dela, enfim, ou até quantas pimentinhas que a mulher pode ser na cama. Então, isso daí é fácil para a gente e é um quiz super dinâmico. Aqui outros exemplos de perguntas, então a gente já sabe. A preferência de salto dela, a preferência de cores, tamanho de sapato, que isso é super importante para a gente, até tamanho de roupa, apesar de a gente não vender ainda, enfim, data de nascimento. E aqui, tchanam, aquelas belas palavras que a gente, que toda mulher gosta de ouvir. Não tem nenhuma resposta do nosso quiz que fala alguma coisa negativa. Então, ela realmente se sente muito bem depois de preencher esse quiz. Claro que, assim, a gente respeita, se a gente realmente errou na mão, ela pode tentar de novo e preencher o quiz de novo. Bom, como que a gente começa o nosso relacionamento com as nossas clientes? É bem importante que você personalize essa primeira mensagem. Então, logo desde o começo, a gente já sabe se é uma pessoa, eu vou falar um pouquinho mais sobre as funcionalidades do nosso site, mas se é uma pessoa que veio pelo quiz, veio para comprar presente para alguém, ou até mesmo um homem. Então, o simples fato de você colocar um bem-vindo, em vez de bem-vinda para o homem, já é um primeiro passo bem importante. Claro, uma comunicação diferente. Como que é o nosso site? Então, como vocês estão vendo nesse exemplo, essa é a minha vitrine. Então, todos os meses, a gente lança uma coleção nova e recomenda produtos de acordo com o estilo da pessoa. Então, no meu caso, eu tenho o Facebook Connect, então a vitrine já vem com o meu nome, com a minha foto, com as minhas últimas amigas que se cadastraram na Oluk pelo Facebook também. E ali, quais são as recomendações para mim neste mês. Aqui, por exemplo, é o nosso principal e-mail de todo o nosso portfólio. É o e-mail de launch. Ou seja, com o passar do tempo, as pessoas se acostumam com o nosso modelo de negócios e elas já estão naquela expectativa de receber o e-mail de que lançou uma coleção nova para elas e elas vão correndo olhar a vitrine delas do mês. Ali em cima, a gente tem a quantidade de créditos que a pessoa tem. Por quê? Porque a gente tem um programa de fidelidade. Ou seja, a cada compra que você faz, você recebe 20% em cashback. Então, isso é bem importante estar dentro das nossas comunicações. Aqui, é um exemplo de como a gente casa os conteúdos. Ou seja, isso é muito importante. Por exemplo, o canal de e-mail para a gente é um dos canais mais importantes de venda. De relacionamento, enfim. Porém, existem outras formas de você continuar conversando com a pessoa. Aqui, a gente está falando da tendência neon, por exemplo. Dentro do e-mail, a gente tem uma parte que fala, que tem um espaço para falar da tendência dentro do blog. Por quê? Nem sempre as nossas clientes sabem que, de repente, aquilo é uma tendência hot. E dentro de um e-mail, você não consegue explicar tudo sobre ela. E aí, a gente direciona se a pessoa quiser ler um pouco mais sobre a tendência ou como usar essa tendência dentro do nosso blog. E ali, a parte do meio é a parte dentro do nosso site. Que a gente vai agrupar produtos que têm a ver com essa tendência. Então, a gente prepara um editorial de moda. São mais ou menos três a cada mês, a cada coleção. E a gente já relaciona embaixo, na página de produtos, todos os itens da nossa coleção atual que têm a ver com essa tendência que a gente está mostrando. Bom, aqui é um case que eu já trouxe uma vez, mas eu vou trazer de novo. Hoje, o sneaker já está em todas as ruas, mas, inicialmente, a gente teve uma febre muito grande de sneakers. E, realmente, quando a gente lançou pela primeira vez os sneakers, a gente não esperava. Foi realmente um teste e simplesmente esgotou tudo. Bom, o que a gente fez nesse caso? A gente fez uma lista VIP para as pessoas esperarem pelo sneaker. Sim, as pessoas... Às vezes, a gente subestima a força de vontade de uma mulher em relação a algum item de moda, mas não subestime. O que a gente fez? A gente fez uma ação casada dentro de social media relacionada com a nossa fanpage. Ou seja, ali tem um e-mail, então, assim, tem de algum outro produto que a gente estava falando e a gente falava... Na época, a gente brincou com o Keep Calm, que foi uma tendência de um meme na internet. A gente fala, Keep Calm e garanta seu sneaker. Ou seja, a pessoa, dentro do e-mail marketing, clicava num banner e era re-adicionado por uma tab no Facebook. Que hoje, isso é super fácil de fazer, você só precisa ter um HTML. E é uma tab dinâmica. Ou seja, quem era fã, já da página, já poderia inserir o nome diretamente dentro dessa lista VIP. Quem não era, havia a opção de você curtir a página e, assim, você teria acesso a essa lista. E aí, durante algumas semanas, a gente continuou com essa ação e a gente recebeu muitos nomes nessa lista. E quando a gente mandou o e-mail de lançamento, quando os sneakers chegaram, assim, a taxa de conversão desse e-mail é absurda. Ou seja, você está oferecendo um benefício para as pessoas. Elas vão atrás disso. E depois recebem essa comunicação. Não tem como dar errado. E aí já esgotou tudo de novo. Aqui um exemplo de um case que a gente fez recentemente. E ele foi bem despretensioso, assim, mas foi um teste que a gente lançou. O que acontece? Hoje, quem trabalha com e-mail marketing sabe do desafio de você manter as pessoas abrindo o e-mail, reduzir taxa de opt-out. E, principalmente, tem um pool de pessoas que já fazem um tempo que simplesmente deixam de abrir as suas comunicações. A gente já, há um tempo atrás, a gente já tinha feito alguns testes. Claro que, assim, com desconto em várias faixas. Uma mensagem criativa sem desconto. E aí a gente teve o vencedor desses testes e a gente resolveu fazer um novo teste. Como que era esse teste? A gente separou a base de pessoas inativas e mandou duas comunicações diferentes. Ou seja, um era desconto. Um desconto bem agressivo. E a outra metade da base recebeu um e-mail de uma tal de Renata da Olook, por exemplo. Não era a Olook, era alguém da equipe da Olook mandando. Então, a comunicação era bem simples, muito simples. O e-mail em si não tinha imagem nenhuma. A gente falou, olha, você foi selecionada pelas nossas stylists para ajudar a montar a nossa coleção. Mais uma vez, sim, era um link de pesquisa. Era super rápido. Tinha, acho que, no máximo, cinco perguntas sobre o que as pessoas queriam ver na próxima coleção. Qual foi o resultado disso? A gente teve três vezes mais pessoas ativas nesse e-mail do que desconto. Ou seja, isso daqui para mim foi custo praticamente zero. E a gente teve, além de ter três vezes mais pessoas abrindo esse e-mail, a gente teve cerca de 80% das pessoas que abriram esse e-mail e completaram essa pesquisa. Ou seja, eu reengajei novamente essas pessoas, desculpa. Não tive custo nenhum com desconto. E as pessoas se sentiram parte, fazendo parte da nova coleção da Olook. Isso é muito, muito importante. Principalmente no nosso business, que a gente sabe que a gente começa lá atrás, no quiz. As pessoas já são engajadas para responder várias perguntas. Por que não elas ajudarem a gente a montar a coleção de verão da Olook? Consultoria de moda. Bom, já apresentei para vocês o blog. Então, lá a gente tem vários temas, inclusive lifestyle. Mas a gente tem uma pauta bem grande de como usar. Então, uma coisa que a gente percebeu ao longo desse tempo, que as clientes são muito carentes de informação. Mas muito mesmo. Às vezes, para nós, que a gente lê revistas, a gente vê muita TV. Uma coisa super simples, que é como usar uma calça jeans skinny, pode parecer muito complexo para algumas pessoas. E aí, a gente tem alguns pontos, além do nosso blog, que tem bastante conteúdo em relação a isso. A gente também tem parte do nosso saque, parte do nosso atendimento, é direcionado para dar consultoria de moda. Aí vocês vão me perguntar, é só pergunta sobre sapato ou bolsa? Não. Não. Às vezes, as pessoas têm muitas dúvidas em relação a, por exemplo, pessoas de mais idade, perguntando. Ai, que tipo de roupa fica bem para mim? Claro que a gente não vai impor nada, mas a gente dá dicas para que a pessoa valorize o estilo dela e ainda se sinta bem. Então, ela se sinta confiante. Isso vai trazer um benefício para ela. Não necessariamente tem a ver com a venda dos nossos produtos, mas sim a confiança que a gente ganha dessa pessoa. Então, numa próxima vez, ela te perguntou que roupa que ela deveria... Ela é mais gordinha, que roupa que ela deveria ir em uma formatura. Na próxima vez que ela pensar em comprar um sapato, provavelmente ela vai pensar, não, look, a gente mensura o resultado disso, número a número? Não. Mas, assim, a confiança que a gente ganha dessas pessoas é super importante. A outra ferramenta é o chat. Ou seja, a pessoa está ali navegando em uma página de produto. Ela tem dúvida de como que ela pode usar, onde que ela vai poder usar esse produto, qual que é o material, se isso combina com o estilo dela. O nosso SAC também atende essas perguntas instantâneas. Bom, agora falando um pouquinho de segmentação. Existem mil possibilidades de segmentação. Aí depende de cada um dos businesses o quanto de informação você tem sobre a sua base. Então, olhando esse gráfico, por exemplo, que são as métricas mais eficientes para segmentar uma campanha. Em primeiro lugar, ganha o comportamento no site. Então, o que a pessoa fez no site que você pode mandar alguma campanha, que eu vou mostrar um pouquinho o que a gente faz. Localização, dados do CRM, o comportamento que a pessoa tem no e-mail, se ela é uma pessoa ativa, você vai lá e oferece um benefício. Ou então você classifica quem clicou só em sapatos anabelas. Apesar de ela responder que ela gosta de salto alto, eu vou saber ainda mais pelo que ela está clicando, ela está se interessando no e-mail. Hoje existem ferramentas que você consegue fazer isso facilmente. Idade, o sexo, como mostrei na nossa campanha de welcome. Enfim, existem uma série de desafios aí. Por onde que você começa isso? Claro, é super importante você ter um apoio de tecnologia para você, em primeiro lugar, guardar todas essas informações. Em segundo, conseguir trabalhar. Eu tenho casos de empresas que têm informações pra caramba sobre os clientes, mas na hora da equipe de marketing, por exemplo, fazer e realizar uma campanha segmentada, não é tão fácil trabalhar com a informação. Então é importante você mostrar isso. A empresa inteira tem que se conscientizar e saber que isso vai ser importante pra parte de conteúdo, relevância, enfim. Aí vocês vão me perguntar, eu tenho muitas informações sobre as nossas usuárias. Todos os e-mails que eu faço são segmentados? Não, não necessariamente. Então eu vou dar um exemplo aqui. Há um ano atrás, quando eu entrei no Look, eu fui preencher esse quiz, claro. Cores metalizadas. Pra mim era a coisa mais brega do mundo, assim, eu odiava, não queria ver pela frente. O que eu preenchi nesse quiz? Uma estrelinha pra metalizadas, assim, eu achava super brega. Adorava cores vivas, enfim. Aí o que acontece? De repente, o nosso business, ele tem um fator moda muito forte. Ou seja, não necessariamente a cliente sabe tudo aquilo que ela quer, porque de repente um dia ela vai se sentir na vontade, ela vai ver todo mundo usando pelas ruas alguma coisa metalizada. Então ela não gostou no passado e ela pode passar a gostar. Então, por exemplo, no primeiro print, a gente tem um exemplo de um e-mail que foi segmentado por tipo de salto e preferências de cores. Então, realmente, quando as pessoas, a gente joga ofertas de cores neutras, pra quem gosta de cores neutras, a relevância é alta. Porém, no outro exemplo, eu tenho um e-mail que foi enviado em massa, que isso é super importante. A gente não consegue também volume só fazendo mil segmentações na nossa base. Então, explicando um pouquinho, criando a questão do desejo. A parte do desejo pra gente também na moda é muito importante. Então, ali tem uma campanha que foi pra todo mundo, independente das cores que as pessoas gostam. Aqui, outro exemplo. A questão do étnico é uma tendência bem difícil de ser comunicada. Então, a gente tem que mostrar isso. Quem imaginou que uma sapatilha transparente com uma biqueira ia ser sucesso? Difícil. Mas, realmente, essa campanha explodiu mais um item de grande sucesso dentro do nosso portfólio. É bem importante você mostrar como que a pessoa pode usar, como que ela vai combinar aquela peça. Aqui, mostrando um pouquinho da nossa página de produtos, como é que a gente trabalha ela. Então, a gente tem ali a foto do produto. Logo em seguida, a gente tem uma descrição do que é esse produto, a meia-pata. De novo, criando aquela questão do desejo. Logo embaixo, tem a nossa diretora de moda dando uma dica de como você pode vestir esse modelo. Embaixo, os comentários do Facebook também, que geram um engajamento muito forte. As pessoas em si, elas sozinhas fazem propaganda dos nossos produtos e comentam entre elas. Isso é muito legal, um engajamento bacana. Ali a gente tem um senso de urgência. Então, já vem selecionado o número que a pessoa calça e quantas unidades restam dessa unidade no seu tamanho. Então, isso também dá um senso de putz, preciso comprar logo antes que esgote. Ali embaixo, que eu trouxe na direita, é uma área que fica embaixo do produto, que são os produtos relacionados. Não existe um mega algoritmo de recomendação. Por enquanto, a cada coleção nova que a gente sobe, a própria equipe de moda faz os relacionamentos. O que combina com aquele produto ou quais são os produtos que quem compraria isso, talvez compraria isso. Então, isso é um jeito fácil. De repente, é um jeito de começar. Isso é muito importante. Você não vai chegar fazendo a personalização mais complexa do mundo. É importante dar primeiros passos e testar o que funciona para cada pessoa. Então, só nessa página, a gente tem exemplos de campanhas de e-mail personalizadas one-to-one. Então, pessoas que colocaram esse produto no carrinho e não finalizaram a compra. Navegação, se a pessoa caiu na página do produto, estava esgotado. Pós-vendas, então, a pessoa comprou isso. Depois de 30 dias, eu vou oferecer alguma coisa relacionada a isso. O wish list, então, isso a gente não tem ainda, mas é uma grande oportunidade. Quando está esgotado, a pessoa deixar lá o e-mail. Esses e-mails, eles convertem, pelo menos para a gente, cerca de 10 vezes mais do que um e-mail em massa. Mas, claro, a gente não consegue escala ainda para ter o volume que a gente tem nos e-mails em massa. Então, é bem importante você ter as duas campanhas. Bom, e essa daqui é a nossa ferramenta de presentes. Ou seja, para os homens, obviamente, eles não vão responder aquelas 18 perguntas. Imagina, você perguntar para o homem o que é um sapato meia-pata, um pipitu. Ele vai olhar para você e falar, o quê? Isso é sapato? Então, é um quiz bem mais rápido. Então, assim, é salto alto versus salto médio e flat. Então, ele vai entender, ele vai rapidamente responder algumas perguntas, são menos perguntas também, sobre a namorada, a mãe, vai comprar presente de Natal. E a gente vai ajudar a recomendar produtos para essa pessoa que ele está falando ali em questão. Então, por exemplo, nesse exemplo, eu estou comprando um presente de aniversário para uma amiga minha. E ali eu tenho também todo mundo que faz aniversário em novembro, que são as minhas amigas do Facebook, que eu poderia comprar presente. Então, aqui está um exemplo de uma das perguntas, o que você mais vê a pessoa usando dessas três peças. E ali a resposta do estilo da pessoa e já algumas recomendações e sugestões de presente. Bom, era isso. E, como sempre, deixo aqui para vocês um código de desconto de 30% para vocês comprarem presentes nesse Natal. Obrigada, Tess. Aplausos Obrigada.